Hoje a gente vai conhecer o novo trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte de São Paulo ao Vale do Paraíba. Mas você deve estar se perguntando, tá bom, Lelê, mas por que você quer mostrar isso pra gente? Porque aqui, gente, tem o maior túnel rodoviário do Brasil, com 5,5 km de extensão. Bora conhecer como é que funciona toda essa estrutura? Partiu! A obra durou cerca de 7 anos pra ser finalizada. São 22 km de novas pistas no trecho de serra, que é usada como pista de subida, da cidade de Caraguatatuba a São José dos Campos. O complexo viário é composto por viadutos e quatro túneis, o maior do Brasil, com 5,5 km de extensão e o menor de 700 metros. O trecho de Serra Antiga era feito pelos motoristas com um tempo médio de 40 minutos e agora são cerca de 17 minutos. Agora a gente tá dentro do túnel 1 e a cada 250 metros tem uma saída de emergência, que dá acesso a um túnel de serviço. E é pra lá que a gente vai pra conversar com o Eduardo e descobrir como é que tudo isso funciona. Bora lá! E olha só, a gente já chegou por aqui no túnel de serviço. O Eduardo é supervisor de operações e vai contar pra gente como é que toda essa estrutura grandiosa funciona. Temos o maior túnel do Brasil, então a gente precisa de um sistema de comunicação, de sinalização muito específico pra tudo dar certo, né? Isso mesmo. Dá pra ver pelo túnel de segurança, né? Um túnel que já é muito bem dimensionado. Temos sistemas de comunicação, temos sistemas de iluminação e o sistema de ventilação. Em cada porta que dá acesso ao túnel principal, a gente tem câmeras também, sensor de movimentos que detectam qualquer pessoas ou qualquer tipo de animal que esteja dentro do túnel, ele consegue identificar e acionar diretamente o centro de controle operacional. Que legal, gente! São mais de 600 câmeras que monitoram toda essa extensão do trecho de serra, certo? Isso. Só de complexo de túneis, a gente tem cerca de 12,5 quilômetros, sem contar com os viadutos. E como eu falei, antes de entrar nesse túnel aqui, a cada 250 metros tem uma saída de emergência pra esse túnel aqui que a gente vai contar já já. Além disso, a cada 60 metros tem aquele telefone de emergência, um extintor de incêndio, tudo pra garantir que o trecho seja em segurança. Isso. A cada 60 metros a gente tem um sistema de hidrantes junto com um sistema de telefonia que faz contato direto com o centro de controle com o atendente que consegue identificar através das câmeras também e passar a melhor orientação, né? Ao longo de todos os túneis, existem muitas placas de sinalização e é importante que todo mundo fique atento a isso, né, Eduardo? Isso. Muito importante que o usuário fique atento aos painéis de mensagem, que são os painéis que mostram a mensagem em tempo real. As placas de sinalização informando qual que é a saída mais próxima, em segurança. E também o sistema de comunicação através de telefone e a megafonia, que vai ser orientado também no caso de qualquer incidente. Esses painéis de informações, quando não tem nenhum acidente, o que é que eles transmitem de mensagem aos usuários? Isso. Muito importante essa pergunta. A gente tem os painéis que chamam seta X também. Alguns dos painéis de mensagem informam pra que o usuário não transite pelas setas que estejam em vermelho, seta X, que a gente chama, né? Então, os painéis informam, ó, não transitar em faixa que estiver com seta vermelha. E as outras mensagens orientativas, manter a distância do veículo à frente, não dê passagem, dê preferência aos veículos menores, não ficar na faixa, manter a distância segura do veículo à frente. Tudo isso é muito importante dentro de um túnel. Perfeito. E a gente sabe que, apesar de toda essa estrutura, é necessário que o usuário também tenha muito cuidado. Faça uma revisão no carro, por exemplo. Quais são as orientações que vocês dão normalmente? Isso. Muito importante que o usuário faça a manutenção no seu veículo, veja a água, bateria e sempre o motor, pra que não case nenhum risco, não pare na faixa de rolamento, causando risco aos outros usuários. Em caso de emergência, como é que funciona toda essa passagem? Por quê? Pra eu passar do túnel 1 pra chegar aqui no túnel de segurança de emergência, eu tive que passar por uma espécie de salinha. O que é aquilo? Explica pra gente. Isso. A gente chama de capela, né? É um local seguro. Então, um incidente, quando acontece no túnel principal, o usuário passou a primeira porta, que a gente chama de porta corta-fogo, ele já tá seguro, seguro de fumaça e do fogo. Ele passou pela segunda porta e já tá acessando o túnel de segurança, onde vai dar a vazão pra ele poder sair do túnel com segurança, sem ter fumaça e nem fogo. E quando o assunto é fumaça, a gente consegue ver que tem vários ventiladores pelos túneis, né? Pra que que eles servem? Isso. O sistema de ventilação é uma das partes mais importantes no sistema de túneis, tá? É onde ele vai empurrar a fumaça pra frente do incidente. Quem passou com o veículo à frente do incidente, ele vai conseguir seguir viagem. E quem estiver atrás do acidente, onde tiver o fogo, ele tá seguro, porque o sistema de ventilação está empurrando a fumaça pra frente. Então, o usuário fica seguro, mas a gente sempre orienta que ele abandone o seu veículo e aguarde no túnel de segurança até a segunda ordem. Obedecendo rigorosas normas, existem túneis de serviço paralelos aos túneis principais. E conta pra gente sobre agora o túnel de segurança. Ele também é enorme. E pra que é que ele serve? Isso. Basicamente, o túnel de segurança, ele foi feito não só pra manutenção da rede principal, né? A gente consegue vir com nossos veículos da concessionária fazer manutenção do túnel. E também pra caso de acidentes, pra que o bombeiro e a polícia militar rodoviária possam acessar o acidente sem estar no túnel, que causa o maior risco. Então, ele consegue chegar pelo túnel de segurança sem ter risco algum na ocorrência que tá acontecendo dentro do túnel principal. E aí, o socorro acaba sendo mais rápido também, né? Perfeito. Muito mais rápido, né? Em contato com o centro de controle, que passa todas as orientações, pra ele acessar qual porta e conseguir dar atendimento o quanto antes pro usuário que esteja em necessidade. E aí, a gente viu logo na entrada uma plaquinha. Não pode bicicleta e nem andar a pé. As pessoas precisam ter consciência sobre isso, né? Isso. A gente tá com uma campanha muito forte, diferente a ciclista e usuário que trafegue a pé dentro do túnel. E na Serra Antiga também, porque é um risco muito grande pra eles. E eles estão causando um risco muito grande também pros usuários que trafegam de veículo. Então, a gente orienta pra que não transite nem de bicicleta e nem a pé dentro dos túneis. E esse túnel aqui também não pode? Não. Esse túnel de segurança é um túnel que fica fechado, o usuário não tem acesso, somente a concessionária, a polícia e o bombeiro em caso de emergência. Perfeito. Eu acho que a gente já conseguiu entender a grandiosidade de como funciona por trás de um túnel. Mas, a gente falou, são mais de 600 câmeras. Como é que vocês monitoram tudo isso? Bora mostrar pra essa galera? Bora. Chegamos aqui, olha, no Centro de Controle Operacional. Eduardo, aqui a gente pode dizer que é o coração de todo o monitoramento? Isso. Aqui, através do CCO, aqui identificamos todas as ocorrências na rodovia. Acidentes, veículos quebrados, pessoas precisando de qualquer tipo de apoio. Temos imagens de algumas das câmeras. E eu queria que você contasse como é que essas câmeras são distribuídas. Isso. A gente distribui de acordo com a necessidade na rodovia, pra gente ter um controle e conseguir monitorar todo o tráfego na rodovia. Então, no início do telão, eu tenho o trecho de planalto, onde começa a nossa rodovia. E no final do telão, eu tenho a última câmera, que é fora do trecho da Tamoiz, que já é no quilômetro 83 e 400, em frente ao Silvio Indaiá. Então, aqui a gente tem toda a rodovia. Metade das câmeras da nossa rodovia, a gente tem aqui no telão. Ao total, são 119 quilômetros de concessão da rodovia. Por aqui é que vocês conseguem identificar mesmo. Se alguém precisa de ajuda e tal, a gente consegue ver aqui, olha, que tem até uma pessoa recebendo ajuda da equipe de vocês. Isso. O usuário entrou em contato com a concessionária através do 0800. O CCO, o Centro de Controle Operacional Atendente, acionou um recurso pra ir pro local, uma inspeção pra fazer a troca do pneu do usuário que tá com o pneu furado. O trabalho por aqui não para nunca? Não para nunca. Aqui é 24 horas por dia. As câmeras têm um raio de cobertura de até 8 quilômetros com zoom. E eu tô vendo aqui atrás que, além das câmeras no trajeto aqui da rodovia, tem outras informações. Quais são elas? Conta pra gente. Isso. A gente tem uma tela que a gente chama de sinótico. Tem todas as informações que o operador precisa aqui na tela. Então, são os painéis de mensagem, onde a gente coloca as mensagens na rodovia, aqueles painéis com as escritas, informando o que tá acontecendo na rodovia, se teve algum acidente, se há condicionamento. Temos os contadores de veículos, que a gente chama de SATs, que a gente sabe quantos veículos estão acessando o sentido litoral e quantos veículos estão subindo. Nossa, que legal. Então, tem todo esse controle. Todo esse controle. E temos as SCAs, que são as estações que medem o nível de chuva no trecho de serra, que é muito importante pra gente, pra apontar os índices e os riscos que a gente tem no trecho de serra. E também tem o trabalho de fiscalização. Vocês têm uma parceria com a polícia, é isso? É, na verdade, tem um policial que trabalha aqui no centro de controle, né? Ele é um policial da rodovia rodoviária, um policial rodoviário, que trabalha dentro do centro de controle e utiliza da ferramenta de câmeras pra fiscalizar toda a rodovia. Até porque, gente, só um policial rodoviário é quem pode, por exemplo, aplicar uma multa, é isso? Isso, perfeito. A fiscalização é feita pela polícia rodoviária. Ela só utiliza da ferramenta câmeras pra poder efetivar e verificar se acontece de fato alguma infração na rodovia. Ou seja, um ajuda o outro. Isso. 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 Isso.